Pós-Natal com novidade. Vocês pediram até antes do Natal. Venho aqui testar com vocês novidade que a gente se vê em início. Antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo carinho de sempre. Feliz Natal pra vocês, toda a família de vocês, que Jesus abençoe cada um. Obrigada por estar aqui comigo em mais um final de ano, mais um Natal. Vê esse carinho de vocês, comentários, pedidos, torcidas, seja relacionado aos produtos ou à minha família. Não tem preço, só tenho a agradecer. Então é muito obrigada aqui. Infelizmente não deu pra compartilhar com vocês um tutorial de maquiagem de Natal. Eu me programei, mas no final dos contos eu não consegui. Mas eu não poderia deixar de registrar falando aqui agora. Meu muito obrigada pelo carinho e Feliz Natal pra todos vocês. Vamos então falar sobre a novidade, a nova parceria de quem disse pra início agora com o Faber-Castell. Parece que o grupo Botica se animou. E as linhas temáticas, nostálgicas, estão com tudo. E se uniu a Faber-Castell. A coleção conta com uma paleta de sombras, iluminador em bastão, máscara para cílios e lápis labial. Além disso, lápis pra área dos olhos e variações de cores. E esses foram os meus escolhidos, que eu comprei essa pra conhecer e compartilhar com vocês a minha experiência. Não se esqueça sempre de deixar aqui seu like, que ajuda bastante o canal Toda Beleza. Então simbora. Aproveitar que eu tô na cara lavada, vou fazer o teste do iluminador em bastão. Quem disse Berenice, mais Faber-Castell. A apresentação da coleção toda é em tom de vermelho. Não teria cor melhor pra representar as embalagens, né? As embalagens das caixas dos produtos são em tons vermelhos. Então deu muito certo. Iluminador Bastão conta com 5 gramas de produto. Bem, vamos ver aqui. Olha, trouxe pigmentação e olha esse brilho. Bem radiante, hein? E ele tem uma textura de iluminado bem molhadinho. Vou aplicar na minha pele sem nada. Aqui não tem nem hidratante, porque eu vou fazer a preparação com vocês. Só que dessa forma, é bom que vocês visualizam quanto ao brilho, pigmentação e textura. O tom de dourado é bem sutil. Pelo menos no tom da minha pele, sem base, sem nada. Mas o viço, bem bonito. E eu consigo ver, na bala não aparece tão. Mas na pele, dá pra ver uns brilhinhos prateados. Não sei se tá dando pra vocês verem ou não vir. Não é grosso. É uma textura fina, mas tem bastante brilho. Eu gosto de aplicar com os dedos, porque eu acho que traz melhor a entrega da textura. Glow. Gostei. Eu achei bem vibe, assim, de glow. De viço. De brilho molhadinho. Quase não adicionou tanto dourado. Ele é um dourado sutil, dourado perolado. Tempei o rosto. Vou aplicar esse hidratante, Revitalift Pro Retinol com FPS20. Fazer uma base aqui de cuidado com a pele, pra aplicar base de make. E fazer uma make completa com quem disse verenice, pra gente conferir a atuação dos outros produtos. Base escolhida de hoje. Acordei assim. Base que conta com ativos que hidratam a pele. Tem efeito mate, mas não é tão esturricado. Tem niacinamida, detaína, focogel. Uma base na pegada skincare. Não é tão líquida como a marca Informa, mas tem uma textura boa. É uma base de cobertura média, uniforme. A característica principal dela é de resistência. E, segundo a marca, é aquela base que você pode dormir com ela. Na época, achei esse marketing um pouco demais. Porém, é uma base que realmente fica bonita na pele. Pra quem gosta de uma base que uniformiza. Sendo um mate confortável, acho que vai gostar da atuação dessa base. Tracta, corretivo versão hidratante. Esse corretivo é mais hidratante, então coopera pra um acabamento um pouco mais hidratante. É bom sempre falar, eu tô sussurrando um pouquinho, porque nesse momento a Lanjun está dormindo. Então, tá me possibilitando gravar. Às vezes é bom explicar porque tem, sei lá, amigas que não sabem. Rita, você tá falando muito baixo, tá sussurrando. E é por isso, se acordar a blogueira tem que ficar off. Já já volto com o dominador em bastão. Falando de preço, ele custou 40 e pouco. Deixa eu confirmar aqui. 45,52. Vale lembrar que esse valor é com desconto de lançamento. Nesse preço, mais que isso, acho caro. Vamos agora para a palitinha, o produto mais pedido e que mais vi foto lá no Direct. Vem nessa apresentação, vermelho, nesse formato de aquarela. Inclusive vem aqui, gente, olha que graça pra segurar. Ele tem um elástico pra não sair a tampa, né? Olha isso, é de girar. A palita conta com seis sombras. Tem cintilante, super brilho e mate. Nessa caixa, que atrás vem informações. Mate, ela tem esse tom aqui de laranja. Tem um tom de azul. Nossa, de duas tonalidades. Acetinado, tem um tom aqui. Esse tom aqui é de vermelho. O azul eu achei um pouco sequinho. Acetinado eu já achei que tem a textura mais aveludada. Nossa, é um perolado dourado. Lindo! A textura dele é mais aveludada também. Ih, o azulzinho foi o que mais falhou na hora ali de passar. Super brilho. Tem um quinto tom meio rosado com dourado de fundo. Nossa, esse aqui é super brilho real. Olha que lindo. Esse azul meio esverdeado. Muita pigmentação. Lindo demais. Olha só. Bem, achei as cores bonitas, mas ao meu ver, até falando de cores, cores mais intensas, eu achei que faltou um marronzinho aqui. O marrom é sempre coringa. Ele é ótimo pra usar como transição. Vejo como uma opção de sombra de transição esse tom laranja. Esfumar ele aqui bem de forma suave. Ele é bem pigmentado. Textura boa, aveludada. Tô dando uma controlada aqui, porque eu quero só uma sujeirinha. Não quero muito destaque nessa sombra. Como eu não consigo ficar sem contorno, eu vou usar esse bronzer, que é quase um iluminador contorno. A gente já testou aqui, inclusive, coleção Junior Mendes com a Tracta. Esse, ó, é o Glowing. E ele é mais um bronzer marronzinho dourado. E ele ficou lindo como contorno na minha pele. Um contorno acetinado. Adorei. Inclusive, aguardem que teremos o vídeo do batom. Infelizmente, deu erro. Gravei todo o vídeo aplicando o batom e o 3 em 1. Só que no final das contas, eu acabei excluindo sem querer a parte do batom. Ele já vem, tá? Gente, eu vou pegar um pouquinho só. Um pouquinho de nada. Desse tom é meio cereja, meio vermelho. Ele é acetinado. Eu vou aplicar na função de blush. Tirando bem o excesso. Ele é bem pigmentado. Vocês sabem que eu gosto de aplicar, assim, todo em qualquer função. E, realmente, ele dá pra usar como blush. Só que, assim, como ele tem essa predominância mais pro vermelho. E faz até sentido você analisar as cores da Faber-Castell em geral. Predominância ali no azul e vermelho. Só como o blush deu pra esfumar, né? Tô pensando em fazer algo com esse azul. Com o azul. Com o pincelzinho fininho. Dá uma esfumada aqui, ó. Rente a raiz dos cílios. E vou dar uma subida aqui, ó. No cônca. Ele é um pozinho mate bem... Tipo um sequinho, um talquinho. É que ele dá uma boa esfarelada. A pigmentação dele é aquela meio falhadinha. Que dá uma leve insistida. Vou botar com o primeiro pincel. Já vou dando uma esfumada aqui na bordinha. Só pra não marcar. Olha, eu fico sempre meio que... Sem entender. Meio indignada. Porque eu sempre acho que um olho fica melhor do que o outro. E eu ainda tenho um ossinho aqui. Sem vergonha desse lado. Que não facilita a minha vida. Será que é só comigo, gente? Conforme vai esfumando, ele vai criando aquele fundo de azul mais acinzentado. Ele não é aquele azul tão intenso. Mas eu tô me gostando. Vou, inclusive, usar a mesma sombra. Rente a raiz dos cílios inferiores. Pra já unir com a sombra de cima. Pra ficar uma make bem Faber-Castell. Por esse aqui que eu tô super curiosa. Ele é muito pigmentado. É um tom desverdeado. Com o dedo mesmo. Gente, olha essa cor. Que lindo. Só que ele é tão potente que ele fica mais no dedo. Eu vou aplicar mais um pouquinho do azul opaco aqui no côncavo. O verde simplesmente ofuscou. Tentei aqui com o pincel e não rolou. Ele não trouxe essa textura com brilho. E essa cor tão... De forma bem evidente pros olhos. Como tá acontecendo com os dedos. Vou tentar aplicar um pouquinho aqui. Rente a raiz. Se der, né? Se vier. No canto interno. Um pouquinho. E um pouquinho desse perulado aqui. Vou aplicar um pouquinho aqui no canto interno. Aqui abaixo da sobrancelha. Acho que dá pra usar até como iluminador. Tô fazendo uma correção aqui. Tipo um recorte no final. Com o corretivo. Aí dá uma destacada aqui nesse esfumado. Dá uma corrigida. Coloquei o ponto de luz. Bem no centro. Com essa sombra aqui, ó. Um perulado dourado. Sinto que aqui tava merecendo, ó. Bem no centro. Acho que até botei mais que aqui. Usamos praticamente todas as sombras. A única sombra que eu não usei, gente, foi esse rosê. É, como se fosse um rosa. Que faz com que eu quero voltar numa maquiagem pra usar esse rosa. Inclusive brilha muito. Nossa, ele nem predomina muito rosa. Mas esse brilho dele tá de arrasar. Olha isso aqui. Então hoje focamos numa make mais de Faber-Castell. Assim, azulzinho. Com esse verde. Que lembra o azul. Bem bonito. Nos meus olhos, ele iluminou até um pouquinho mais verde azulado. E esse perolado também perfeito. Acho que dá pra usar como iluminador também. Apesar de que eu tô com a pele um pouco mais já glow. Vamos usar esse aqui? Nós gostamos de aproveitar as palhetinhas ao máximo. Que lindo. Cintilante. Entregou, hein? A textura dele, inclusive, é aveludada. No fim dos lábios. E adorei. Eu vou aplicar agora o bastão douradinho. Que é mais sutil, molhadinho. Do outro lado, que eu prometi retornar. Aqui no dedo. Gente, ele não fica pra trás. Olha. É mais molhadinho. Mas é aquele glow levemente natural. Mais traz viço. Olha, gostei dele. Acho que vai ser uma ótima opção. Principalmente pro dia a dia. Bem, a palhetinha custou R$111,92. Com valor promocional de lançamento, tá? Tá tudo muito caro, né? Enfim. E seis sombras. Gostei bastante das cintilantes e super brilho, principalmente. Essa laranjinha que esfumou bem. Eu só senti um pouco de dificuldade no marrom. Parece um pouco aquelas sombras levemente talco, assim. E que pra esfumar ou entregar cor, eu tinha que insistir. Trazer um pouco mais de textura. Trazer mais aplicação pra poder conseguir esfumar ou entregar cor. E esse aqui tem uma predominância de cor muito linda. Inclusive, esse cintilante, esse acetinato, super brilho dele também. E aí, ele entrega cor. Traz também cintilância e um leve brilho. Mas eu também senti um pouco de necessidade de insistir. Porque ele ficava mais no dedo na textura. Que a pele é um pouquinho mais grossa. Do que entregava aqui na textura dos olhos. Mas deu pra utilizar. Aqui a gente conseguiu usar uma tonalidade como blush. Aquele tom mais avermelhado. Como iluminador também. Eu achei que ficou perfeito. E a maquiagem ficou assim. É um valor promocional. Vai ficar mais caro. Mais caro. Acho que não é tão interessante esse valor. E vamos seguir. Porque a marca também lançou máscara para cílios. Essa aqui já faz lembrar o quê? Aquelas canetas de quadro branco, né? Aquelas canetas holográficas, se eu não me engano. E a máscara, então, veio nessa apresentação. Comprei. Vocês sabem que eu sou aquela pessoa que adora máscara para cílios. O aplicador redondão. Ela me lembra a versão... Ai, não lembro agora o nome. Mas tem as cerdas curtinhas de silicone. Ou bem separadinhas. Dá pra ver que a textura já é densa. Faber-Castell e quem disse, Berenice. A máscara preta vai deixar seus cílios volumosos e pigmentados. Dando aquele toque especial na maquiagem. Com um olhar mais destacado. Não entendi muito bem esses detalhes aqui na lateral. Mas tem uns detalhes, tipo uns risquinhos branquinhos. Textura dá pra ver que é bem encorpadinha. Bem densa. Normalmente eu prefiro avaliar a máscara para cílios sem sombra. Pra gente poder ver melhor a atuação, né? O resultado. Mas aqui a gente já tá toda na maquiagem. Vamos ver se dá pra ver alguma entrega de resultado. Tem que acontecer, né? Enfim, vamos deixar secar. Já já a gente remove. Uma camada. O cílio tá um pouco alongado e curvado. Mas eu não consigo ver muito resultado só com uma, não. Vamos lá pra segunda. Gente, o aplicador vem todo empastado. Tem que ter cuidado. Tentar tirar o excesso. E esse foi o resultado dos meus cílios. Três camadas. Usando a máscara Faber-Castell e quem disse no início. Na minha opinião, alongou bem e curvou também. Essas foram as duas características que viriam, assim, predominar nessa primeira aplicação. E ao mesmo tempo que ela é bem encorpada, ela faz uma bagunça. Traz muita textura no aplicador. Tem que tirar bastante do excesso. Não vi nada informando, mas parece até que ela vem com umas fibrinhas na textura da máscara. Mas pra primeira aplicação, gostei desse resultado, assim. Alongou bem, curvou. Sobre o valor que eu paguei, foi R$47,92. Valor também promocional de lançamento. Olha como cai textura. Eu acho que tem as fibrinhas. Aplicação finalizada dos dois lados. Tô achando ele super alongado e curvado. Gostei. Apesar dos pesares. Borra. Pra primeira aplicação, em menos de R$50, ter uma entrega de cílios pintadinhos, alongados e curvados, eu consigo aprovar. Me contem aí o que vocês acharam. Vamos finalizar com o labial. A marca lançou quatro ou três opções de cores. Não lembro agora o certo. Mas que dessas cores eu optei pelo tom que lembra um pouquinho ali o marrom, que é a cor da máscara. É um lápis labial que quem tem intimidade com o Intense de Boticário vai lembrar. São do mesmo grupo, né? E eu acho que tem tudo a ver esse lançamento falado de Faber-Castell. Tinha que ter um lápis. Essa aqui é a caixinha dele. A marca informa aqui que o lápis jumbo é 3 em 1. É multifuncional. Você pode contornar e preencher os lápis. Dar cor como sombra. E um coradinho como blush. Possui acabamento semi-mate. Por isso é super fácil de esfumar. Mas vamos focar no labial. Ó, cor da máscara. Lembra o nude. O nude marronzinho. Agora eu fiquei na dúvida. Essa é a cor dele. Vou contornar primeiro e depois preencher. Dar uma esfumadinha pra tirar a marcação. Esfumou fácil a tonalidade. E agora eu vou preencher. Textura muito boa, tá? Tinha um semi-mate. Ele parece até que bate um creme. Confesso que eu achei ele um pouquinho mais pro coral. Depois aqui de aplicado. Do que realmente aparece aqui no lápis. No lápis a gente olha assim e ele parece mais pro marrom. Nos meus lábios nesse momento. Eu não sei se é com a combinação da make também. Ele tá um coral mais frio, mais aberto. De girizofácio. Aplicação muito boa. Deixa uniforme. Muito confortável. A textura dele bem boa e pigmentada. Para um lápis labial eu gostei da atuação dele. Bem confortável. Leve transferência assim sequinha. Nele eu paguei R$23,92. Na média de preço ali que a gente já encontra. Eu acho que nem tem mais ou menos esse valor. Veio a ideia aqui agora. Deixa eu aplicar um pouquinho do iluminador. No centro dos lábios. Dá um glowzinho diferente. Mas ficou legal. E um sutil. Prometo voltar e testar na ação multifuncional. Mas pelo que eu esfumei aqui ao redor dos lábios. Eu achei que esfumou bem. Eu tentei apresentar da melhor forma possível pra vocês. Através dessa preparação de make. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma make um pouco mais colorida. Com o verde, com o azul, dourado. Tentei explorar ao máximo. Pra sim compartilhar com vocês a minha experiência. No final acho que deu tudo certo. Deu pra fazer uma combinação bacana com as cores dessa palhetinha. Eu vou relatar pra vocês os meus queridinhos. Que eu achei que a atuação ficou bem positiva. Lápis labial. Esse iluminador. Acho que tem a cara do verão. O glow que ele proporciona assim numa pegada natural. Um glow bonito. Aquilo jeito que vai atuar em vários tons de pele. Porque ele não entrega muita cor. Mas sim traz esse brilho sutil. Brilho pra quem gosta desse acabamento assim mais molhadinho. Sem marcar a textura dos poros. Marcar a textura da pele em geral. Ele e esse blush da Melisse. Acho que vai ser uma combinação perfeita. A máscara também me surpreendeu. E dentro desses pontos que eu comentei com vocês. Vale analisar antes. Para quem quer alogamento e curvatura. Achei que ela entregou bem esses dois resultados. Todos os produtos vão muito de acordo da necessidade. Do interesse de cada um. Do que cada um busca. Mas acredito que a paretinha vai atrair muito mais. Por conta dessa temática Faber-Castell. E pra quem gosta dessa mescla de cores. Que eu achei que eles tentaram trazer até uma versatilidade. Que agradasse quem busca maquiagens coloridas. Aqui eu senti falta do marrom. Mas ele não me possibilitou de fazer a maquiagem. Certamente vai dar pra fazer uma make basiquinha. Usando um cintilante, um brilhoso e esse opaco. O único que eu não gostei tanto foi o azul opaco. Achei que precisou insistir um pouco mais. E o verde achei que foi a cor destaque dessa palhetinha. Mas me contem. O que vocês acharam dessa nova collab? O que vocês acharam da proposta entrega dos produtos? E esse foi o vídeo de hoje. Mais uma coleção aí que mexe com temática. Com nostalgia e tudo mais. E eu quero saber a opinião de vocês. Compartilha aqui comigo sua opinião. Se você gostou do vídeo não se esqueça. Deixa aqui seu like pra eu saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.